Foram cinco noites de festa, na abertura Barões da Pisadinha e encerrou nesta última segunda-feira o show com o Guilherme Ibenuto um evento Expo Norte promovido pelo Fernando Galinari com coordenação e produção de Rodolfo Gonçalves Muitos desafios, mas vencemos, chegamos à quinta noite com êxodo, com muito sucesso hoje fechando com o Guilherme Ibenuto, uma grandiosa queima de fogos e muita emoção nessa volta dos eventos, após dois anos praticamente todo mundo trancadinho, fechado em casa e aí sucesso, o público compareceu e realmente a Expo Norte é sucesso absoluto e se Deus quiser nós vamos estar aí viajando o estado, quem sabe até fora do estado com essa marca que se chama Expo Norte A Expo Norte movimentou a volta dos rodeios após pandemia Peões de outros estados estiveram participando do evento em busca da premiação para quem se destacasse entre os primeiros na montaria o peão Osmar de Oliveira ficou em segundo lugar Foi muito gratificante, um rodeio muito bom nós passamos dois anos sem esse rodeio, um rodeio que a gente gosta de montar um rodeio bom, um rodeio bom de premiação graças a Deus o rodeio voltou porque nós estávamos com essa epidemia aí, sem evento aí está voltando aos poucos, graças a Deus está dando certo Os peões vindo do estado do Acre se destacaram além do peão Osmar ter na classificação final terminado em segundo lugar seu conterrâneo de estado da cidade de Chapuri, Augusto, é que ficou em primeiro lugar É um incentivo muito grande, a gente vem de longe, a gente está batalhando para ter uma oportunidade dessa e para vir não fazer efeito, tem muita criana assistindo lá e me torcendo por mim então sou grato a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida A final do rodeio da primeira Expo Norte teve dois acrianos vencedores Após a premiação, o grande evento que finalizou a Expo Norte foi o show com a dupla sertaneja Guilherme e Benuto que falaram sobre estar em Cacual e a volta dos eventos Primeiramente, muito bom estar aqui batendo papo com vocês, com você Reginaldo receber vocês no camarim, a gente estava com saudade disso Guilherme e Benuto, é legal falar para a galera que a gente quando deu a pandemia, a gente estava começando a viver aquela fase gostosa do sonho que quando as três batidas estavam começando a estourar, deu a pandemia então para a gente, foi um misto de sentimentos A gente tinha um ano e dois meses de dupla, né? Um ano e dois meses de dupla, exatamente, que a gente tinha virado dupla então, a gente estava naquele embalo de, nossa, putz, três batidas estão estourando você começa a viver aquele sonho, aí você vai para casa, então você toma um banho de água fria por causa da música e você tem aquele lance da rotina que você não está acostumado de ficar em casa então o que a gente fez? A gente se dedicou às nossas redes sociais foi a forma da gente aproveitar esse tempo, se aproximar da galera, começar a fazer vídeo a gente é muito zoeira assim no dia a dia nosso, a gente gosta de brincar demais a gente fez isso, a galera gostou, tentou aproveitar da melhor maneira possível mas é claro que nada substitui a vida na estrada quem está na estrada ama o que faz, ama estar na estrada, ama cantar e é isso que a gente esperava ansiosamente, graças a Deus as coisas passaram, a pior fase passou, está tudo passando e a gente está voltando e com uma lição disso tudo, eu acho que todo mundo, tudo na vida a gente leva uma lição das coisas boas, coisas ruins Guilherme Menú também leva uma lição disso, de resiliência, de perseverança de manter a fé, de se reinventar a gente gravou um DVD na pandemia um DVD em formato drive-in foi o primeiro DVD no Brasil gravado no formato drive-in e foi onde a Pulei na Piscina estourou também e outras músicas também então assim, graças a Deus, Deus nos presenteou com esse trabalho e a gente teve felicidade desse trabalho dar certo mesmo com a pandemia Primeira vez na região norte? Primeira vez, primeira vez aqui em Cacoal também a gente está muito feliz de estar participando aqui, viu gente dessa festa, de verdade E a música de trabalho, a música que fez um sucesso, faz um sucesso? Rapaz, eu acho que teve três teve umas três, quatro músicas até agora que marcaram muito mas as duas principais são a Pulei na Piscina e a Três Batidas que é assim, você canta, a galera fica doida vou fazer um pedacinho da Três Batidas pra galera lembrar essa daqui Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu, disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Tamo joão!